O que a gente precisa saber? E eu acho que a série vai adaptar, como eu falei, de uma maneira diferente, mas que vai ficar legal. Que o Mark Spector, lá nos quadrinhos, é a verdadeira identidade do Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua é o alter ego, ou seja, começou como um vilão, mas ele é o anti-herói. E depois acaba se tornando um herói, porque ele até faz parte dos Vingadores. A primeira apareção dele foi lá em 1975, numa história em quadrinhos do lobisomem, que fazia parte de experimentos genéticos. E ele era filho de um rabino judeu, que entrou para o exército, se tornou um grande militar, recebeu altos treinamentos e ficou muito habilidoso. Porém, depois, ele enveredou para o caminho de ser um mercenário. Então, ele deixou a vida militar e foi ser um mercenário, mas usou todas as suas habilidades. O que acontece é que ele construiu uma fortuna com isso, abriu empresas e tudo mais. Só que, em um certo momento, em uma certa missão, ele viu o grupo terrorista para o qual ele estava trabalhando matar pessoas inocentes. Embora ele fosse um mercenário, ele tinha ali um certo código moral e eles estão em um sítio arqueológico egípcio, onde tem lá a própria estátua do deus, com D minúsculo, Khonshu, o deus egípcio. E ele fica contra essas mortes porque ele mata lá o próprio Dr. Peter, que é o cara responsável por todo aquele sítio arqueológico. E aí, quando o líder desse grupo terrorista, o Bushman, ele mata o Dr. Peter, o Mark Spector se revolta, porque, como eu disse, ele tem um certo código moral. E aí, então, eles brigam, eles lutam e o Mark Spector fica à beira da morte. Os seguidores do Khonshu encontram ele, vagando lá pelo deserto, que ele foi abandonado, e eles levam ele até a estátua. E lá ele morre, mas nesse momento que ele morre, ele conversa com a divindade egípcia e é oferecida para ele a chance de reviver, contanto que ele fosse o arauto, a encarnação desse deus na Terra, um avatar, como alguns chamam. E aí, a partir disso, então, ele usa os seus poderes para combater o crime. E aí, tem várias coisas que acontecem, né? Ele usa sua fortuna para montar dispositivos, muitos até comparam isso com o Batman, porque ele tem nave, tem uma nave chamada de Mooncopter. E ele criou outras armas, ele até tem mesmo o boomerang em forma de lua crescente, que é o símbolo dele. E ele usa para arremessar nos inimigos. Ele é muito brutal, ele taca o terror em criminosos. Então, esses detalhes fazem muitas pessoas comparar ele com o Batman, mas ele tem toda uma vertente diferente. E aquele lance, pô, de vigilantes mascarados, as suas histórias em quadrinhos estão cheias. Então, não pode falar que é uma cópia barata, tá? Além do que, ele tem poderes sobrenaturais dados pelo Conchu. Como, por exemplo, a capacidade regenerativa, a resistência, força aumentada, habilidade de luta por causa do treinamento militar. E ele tem uma coisa muito interessante, que é a questão que, dependendo da luz da lua, da forma da lua que ele está, da fase da lua, ele tem os seus poderes diferenciados ou aumentados. Por exemplo, na lua cheia, ele consegue levantar até mesmo duas toneladas de piso. Então, a força dele vai aumentando de acordo com a lua. Isso é muito interessante, ele é um personagem muito legal. Já fez parte também dos Defensores, dos Vingadores e dos Vingadores da Costa Oeste. Mas, um ponto que a gente precisa ressaltar, e o trailer está mostrando isso muito bem, é que ele sofre daquele transtorno de múltiplas personalidades. E, embora isso possa ser bem confuso em vários momentos, lá nos quadrinhos também é muito útil, porque ele se usa dessas outras personalidades para conseguir informações. A primeira personalidade dele é a... A primeira aqui na ordem que eu vou falar, tá? Não necessariamente lá dos quadrinhos. Mas é a do Stephen Grant, que é um milionário, um artista famosíssimo. E ele usa essa identidade dele, essa personalidade dele, para se conectar com a alta sociedade dos Estados Unidos. Para conseguir informações dessa gente. Enquanto o Jake Lockley já é o cara mais pobre, que é um motorista de táxi. E ele usa, então, essa personalidade justamente para ir caminhando pela cidade, pelas ruas perigosas e conseguir informações desses criminosos, do submundo do crime. Ele usa essas personalidades a seu favor. Então, ao todo, são quatro, né? Porque a gente tem o Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, que é o original, o Stephen Grant, que é o milionário, e o Jake Lockley, que é o motorista de táxi. Além do que, tem uma fase nos quadrinhos que ele se transforma no Mr. Knight, que ele usa aí as suas habilidades, mas trabalha mais como um detetive do que como um justiceiro. E ele ajuda a polícia, inclusive. Se você tá assistindo aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aí, né? Não preciso nem falar que tá dando bobeira. Se você curte esse assunto, se inscreve aí. Lembrando, pessoal, que nós vamos sempre vir aqui trazer as análises. Então, ative o sininho de notificações, porque a série estreia no dia 30 de março. E eu vou estar sempre conferindo e fazendo aqui os vídeos e lives de análise com as referências, com os easter eggs e analisando o episódio como um todo, referências ao UCM. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Fui! Fui!